As meninas me pediram, todas vocês que me pediram Ruana, mostra as novidades da Outlet Eu vim mostrar porque chegou bastante coisa e tem bastante coisa chegando Preço show! Essas blusinhas, olha que coisa linda Uma graça, né? Tamanho 34 Tem tamanho 38, 40, que é PMG, tá? 17,99, tá bom? De algodão Aí a gente tem as blusinhas de 9,99, que chegou muita coisa de 9,99 Bastante coisa que chegou por aqui Básico, né? Bem legal 9,99 Olha que lindo, é shocker, ó, por 9,99 também, shocker Muita blusinha, ó Muitas coisas legais Olha esse bode, que lindo De abacaxi, 9,99 Olha que lindo Olha que graça, eu vou pôr aqui Olha que lindo esse bode 9,99 Olha que legal Ó 17,99 Tá, o bode é 9,99 Ó, tem... Olha que gracinha um vestidinho 7,99 Olha que graça É diferente, ó, um modelinho diferente É um vestido, ó E chegou umas blusinhas Chegou agora, ó Chegou umas blusinhas lindas e eu vou me mostrar Ó, 7,99 Umas blusinhas lindas, ó Cropped, bastante cropped amarelo Ó, o vestido, olha que legal Bem diferente, né? Aí tem essas blusinhas que é de dormir, ó Parece que é de dormir essas blusinhas, ó 7,99 Camisetinha T-shirts Olha que linda Por dois reais Tem vários tamanhos, né? PNG e GG Olha que linda Cores diferentes também, né? Olha essa Olha que linda De unicórnio Tem essa cor Essa é no M, né? Só que é cropped Umas saíram pequenininhas Outras não, né? Mas dá pra Dá pra um infanto juvenil usar também Tem Tem vários tamaninhos Olha que legal essa Tudo é 10 ou não? É Tudo 10? Tudo 10 10 reais, tá? É, 9,90 Olha lá As de choker, ó 10 reais Bom, hein? Muitas t-shirts Por 10 reais Olha essa A rosa E é abençoada também, né? Legal Olha essa Que lindo esse modelinho, né? De choker Esse é um tamanho M Quantidade, tá vendo? Unicórnio Tem de borboleta Que eu já vi de borboleta também Tem, né? Olha só que legal isso aqui Uma graça, né? É t-shirt Algodão Coisa boa, tá? 4,99 4,99, gente Muito barato, né? Olha isso daqui Tudo por 4,99 Essas araras As blusinhas Bem bonitas Deixa eu pegar aqui assim Olha que lindo Por 4,99, né? Super compensa Tem muita coisa legal Olha que legal 4,99 também Tá? Essa loja já sabe A gente faz Uma semana As novidades que tem por aqui, ó 14,99 É tipo um kimono Que é falado por aqui, tá bom? É tipo um colete Que você usa com shortinho Tá? Tem no G P, M G, GG Todos os tamanhos Essas calças aqui Todas é no GG Então é plus size Tá? Essas calças 14,99 Na cor branca Tem esses coletes aqui, ó Todos eles Tá? Não sei nem que tecido Que é esse Tecido diferente Calça social 19,99 Tá? Tem muita calça legal Essas já são As novidades Que a gente encontra Por aqui em janeiro Pra gente, tá? Espero que você tenha gostado A loja tá aqui Eu vim mostrar tudo Pra você Que você me pediu E a gente veio mostrar Se chegar mais coisa A gente vai ficar sabendo E a gente vai vir mostrar Vim correndo pra mostrar pra vocês Espero que você tenha gostado Um beijo Vamos lá curtir os próximos vídeos Que essa semana tá bombando De novidade Liquidação Promoção Tudo que vocês estão me pedindo A gente tá correndo atrás Pra trazer de exclusividade pra vocês Um beijo Tchau, gente Que legal os shortinhos Quanto que é? 13 14, né? 13,99 Olha que lindo Super bonito Agora tem rodo Tem assim Tem outros piores Sim Olha que lindo Pra quem gosta Pra uma festa O carnaval O pessoal usa muito É o estilo, né? 14,99, né? Isso Olha que lindo Tem vários Vários modelos Vários, né? É É vestido de festa Pra balada, né? Não é ó Pra curtir a noite Olha que bacana Bem legal Legal Pelo preço Tá no shopping voucher Prêmio E acabou a luz E continua cobrando Banheiro 2 reais, gente Continua cobrando Banheiro, tá? Banheiro é 2 reais Só pra avisar Tá? Tá só o gerador Funcionando A gente vai ver Como nós vamos descer Tá um 10 minutos Sem energia Eu achei que ia voltar Energia Mas não voltou não Tô uma aqui Só com o gerador O elevador Coitado de quem tava No elevador, né? Então vamos sair por aqui Primeiro dia de Braizão No escurão Primeiro dia no Braizão No escurão Bem-vindo ao ano de 2018 Tem luz ali fora, Bri? É, fica mais clarinho por aqui Porque é bem aberto Com bastante Genela Nunca coisa ruim De ser as escadas, né? Com esses carrinhos É Hum-vindo ao ano de 2018 Amém 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 Amém